Eita! 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 Pode ser xingar! Pode ser xingar! Vai xingar, cara! Que, Alex? Porque, Alex? Dói o que? Dói a bunda! Caralho, isso aqui é magrelo no esqueleto? Esqueleto? Pra quem tem bunda? Bunda reta? Pra quem tem bunda reta? Que bunda reta? Você bunda desse cavalinho que destrói, rapaz, tá maluco? Vira só pó de serra? Vira pó de serra? Vira pó de serra o cavalinho sem sentar aqui? Porra, não fala de pó, Alex já fica... Alex cheira o cavalo ali, porra! Você tá com a mesma camisa desde aquele vídeo ainda? Xalapa, hein? Eu tomo banho só um dia, cara! Um dia! Corta aqui, ó! É, diretor fazendo um filminho? É, cortar a unha! Vou te cortar a cigarra! Põe o cigarro aí! Pronto! Pra você bater, fique cinzeiro aqui! Pra você cortar a unha! Salve, galera! Esse vídeo aqui de hoje, tá ligado? Vai ser abrir na minha caixa postal! Tem várias coisas aqui, tá ligado? Desde 2000 passado! Faz tempo que tem coisa aqui, então vamos abrir e ver o que eu ganhei, tá ligado? Trouxe alguma coisa pra mim? Então, isso que nós vamos ver! Não, o seu já trouxeram, que foi o drone, entendeu? É, o drone! Já abri, já voou! Pra quem acompanha o Snap, galera, sabe que eu fui tentar acessar o drone e o drone voou! Você tem ele, filho! Você levou pra onde? Esse chapéu aí, toda vez que eu vejo ele tá com esse chapéu, já que o chapéu sai andando vai embora! Não aguenta mais! Vamos abrir esse daqui, ó! De quem que é? Você não sabe nem eu! Ele mandou aqui um livro, meu irmão! Um livro! Olha o tamanho! Livro de culinária, de culinária, de culinária! De culinária! Receita! Ele vai fumar as folhas! Você deixava ele? Vai pegar as folhas! Vai pegar as folhas! Vai pegar as folhas! Aqui, ó! Para o Randy Everson, olha! O melhor YouTube da humanidade! Exagerou! Exagerou! Quem que é o melhor? Eu sou uma foto! Aqui, ó! Você escreveu tudo? Você escreveu tudo? Não, não sei! Vamos descrever! Nossa! O seguidor de Portugal! Salve para a galera de Portugal! Vem de onde? Vem de Jamaica, não tem? Jamaica, Portugal! O cara é doutor! Olha o celular aqui que eu não consegui enxergar nada, cara! É doutor, velho! Vai pegar uma folha perfumada! Não, velho! Dá aqui o livro, cara! Não vai comer o livro! Não é de culinária! E esse aqui que eu recebi, galera! Eu já abri ele! Eu estava ansioso! Esse aqui é o de uma festa! Uma festa que convidaram para ir rave! Olha aí, velho! Rave! E o cara mandou para mim um medalhão! Para mim isso é o quê? Está escrito aqui, ó! Olá, guardião! Everton Zoya! Virei um guardião da festa! É, guardião da galáxia? Por quê? Porque você nunca viu o filme? Tem! Não sei! Cara, é meu burro! Não conhece o guardião da galáxia, velho! As firmaças falam por isso! Você não vai falar isso? Fala alguma coisa aqui! Vai ter três! Fala sobre o negócio que eu estou falando! Passou desde três anos! Olha aí! Mandou o ingresso! Olha o ingressinho! Só deu um ingresso! Só deu um ingresso! Só deu um ingresso! É o Festival Orion! Aqui! Tá aqui, ó! Festival 2017! Só deu um ingresso! Foi em novembro de 2017, mano! E não deu para mim aí, tá ligado? Porque eu tive o... Já foi o dia dos nossos teatros lá! É, foi na péssima! É, logo estarei na sua cidade aí! Só comentar aí qual cidade é a sua, mano! Olha aqui as próximas datas, minha! O que, cara? Agora vamos ver a próxima aqui, mano! Vamos deixar esse livro aqui! Vamos ver da onde que veio aqui! Nossa, aqui é grande! Vamos ver o que que é! Veio da cidade do José dos Campos! Será que tem Spinny Sprayde? E Natulabi! Vamos ver o que que é! Olha! Vai quebrar tudo os brinquedos! Os brinquedos! Nossa, mano! Esse aqui é aqueles radinhos! Dá para escutar uns crack! Vai vender que é um clássico! Vai vender que é um clássico! Vai vender que é um clássico! Que nem fez que a blusa vermelha tão bonita vendeu lá para o cara! Vem cá mais! Cadê a blusa? Foi embora que serve! É mesmo? Cadê a blusa vermelha? O Alex emprestou, não sei como é seu! O cara não devolveu mais para ele! O barate da roupa, Alex! Não, por isso é essa blusa vermelha aí, ó! Agora quem mandou aqui foi a minha patrocinadora! Tava lá na caixa postal, meu irmão! Ó, fala aí, Pikachu! Tá na hora de fazer a minha ceoca aí, mano! Quero beber esse ceoca! Agora aqui que é a estraia da pinga rosa! Essa aqui é a pinga rosa! Nossa, é bala? Que bala? Tá doido! Ó, Alex, deixa esse negócio aí, vai acabar fumando! Eu gosto da pinga verde! Rosa, pinga rosa! Oi esse papagaio do caralho, velho! Essa é a rosa! Vamos ver se é bom! Pra que abrir dois? Já abriu aqui? Beber no mesmo campo, seu bagastador! Colocar esse picão, virar no cigarro, alguma coisa? Essa é a rosa! Tá aprovado! Fih, as meninas vão curtir! Cara, eu posso beber! Garanta a sua rosa! A pinga azul rosa! Não, é porque no suíte aqui não é... Aqui não é... É leite de... É leite de... Eu vou falar pro suíte, né? Mas o leite tá na inscrição! O leite? O leite? O leite? O leite? Alô, velho, velho! Pô, os papagaio do caralho, velho! Acorda! Ela tira ele, ela que leva lá perto do freezer! Vou fumar a pena do papagaio! Vai lá, velho! Tira ele lá! Esse papagaio quando começa a gritar, mano, é foda! Vão ver o grandão! Grandão parece só de papel? Grandão parece só de papel! Vá lá, lá, lá! Pensando que a comida! E vocês aí vão enviando, ó! Caixa postal do Kaique! Pode trazer comida, velho? Não, pode trazer... Não! Dá lá se você quiser, hein! Pô, nesta! Vou te poner aqui, mano! Esse aqui eu vou usar em um... Não sei, né, um bilhete! Já era o papagaio! Ó, o Alegro que enviaram aí, ó! O Alegro vai vender! O Alegro vai vender! O Alegro vai vender! O Alegro vai vender! O Alegro vai vender aí, peixe! Cadê a blusa? Eu vou usar esse ali! Olha quantos boné, boné muito rosa, velho! Eu vou usar esse... Não, não, não! Não, não! Vai fumar! Vai fumar! Eu vou usar esses dois... Assim tá no bilhete, galera! Falando quem é! Você gostou até do sordadinho? Gostei, já peguei os dois que já... Do sordadinho! É, vai dançar! Logo, logo a nova dança aí do sordadinho aí que eu vou estrear! Vou pegar outra! Vai tomar banas aí! Oi, isso aqui! Pega isso aqui, ó! Pega isso aqui, ó! Esse aqui tava aberto! Que mandaram a vermelha! Resolta! Eu já acessei quem mandou! Escolhei três boné da hora aqui pra mim! Vai vender tudo pra comprar cigarro! Depois tá aí... Cigarro, tomar seis de cigarro mesmo! Cigarro, vai tomar pra crack! Pega a cruz lá, velho! Isso é grosso! Engola tudo no leio! Ó, quem mandou isso aqui pra mim foi o chefão de Sorocaba! Chefão! É, o chefão do Daniel! Dolly quem quebrou o Dolly! Eu vou dar outro! Dolly! 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 É, motinha, motinha! Quebrou entreirinha! Caiu, quebrou! Não, isso aqui é enfeite! Eu curto moto pra caralho! Já pode tá aqui a minha! E esse ano 2018, hein! Vai ter o Motovlogs aí, meu irmão! Vai estrear mesmo! Galera, chocotinha bendita, amor! Isso! Ó, e esse aqui também eu já abri, Alec! Eles mandaram pra você, ó! Foi um carinha de Curitiba aí! Ele avisou eu no Instagram meu que ia mandar um bagulho assim! Obrigado aí, mano! Eu esqueci o nome dele! Sabe o que é isso aqui? Cigarra eletrônica! Curto! Fuma! Você vai com a Alec pra conseguir fumar? Fuma, Alec! Valeu! Puta que bagulho da hora, Zói! Não lembra! O Alec! O Alec! Por que não sai fumaça, Zói? Não é? Por que não sai fumaça? Esse aqui é eletrônico, Alec! Você só aperta e põe na boca! É igual larguilho! Por que não faz fumaça? O outro aqui que já me mandaram também foi a Luana de Curitiba! Você lembra da Luana? Ah, aquela lá que você fez ouvir do câncer? É! Pra quem viu! E ela me mandou um relógio na caixa postal! Que da hora! Posso usar? Não tem relógio! Que relógio da hora? Da hora? É! Eu acho que é da hora! É da hora! É da hora! É da hora! Gente! E a de mais velha que a vó tá entendendo! Valeu, Aleluana! Agora são três e... É hora de almoço? É! Almoçamos! É! Quatro e vinte! É! Entendeu? Entendem isso, hein? Entendeu o que então? Tem que ter minera de maconheirada da... Quem mandou pra mim foi os caras lá da China, tá ligado? Ah! Aquele outro, Sala! Jogou lá, não foi! É! Eu sei por que mandaram esse barulho aqui pra mim! Porque é do tamanho do meu olho! Que assustador! Que assustador! Que assustador! Que assustador! Que assustador! Tem bastante coisa lá ainda, tá ligado? Só que eu peguei as coisas mais que estavam há muito tempo lá, entendeu? Então a galera que tá mandando agora, no próximo vídeo vai sair o que vocês mandaram! Tem um aqui escondido aqui, ó! Tem um negócio cheio de frutas! Claro! Tá pensando que é licortina? Outra aqui, quem mandou pra mim foi o primeiro presente que eu ganhei, véi! Foi um dos primeiros assim, tipo, a chegar assim! Foi a Jurupinga que mandou, tá ligado? A Jurupinga! É, é, é Jura que é pinga! É! É, as pinguinhas do seu pai! Aí já veio uma vazia! Quem bebeu? O cara do Correio! Quem será que bebeu? Você, Alegre? Não! Pra essa cafinha aí, dá pra fazer um cachimbo! Do cachimbo! Cachimbo! Não tem nada de comer pro Kaique, véi! De achão! De achão! Mas talvez eu já não tenho pra comer lá! Não, peraí, já vou! É só falar, véi! Ô, Panção! Tá respirando, véi! Tá respirando! Tá respirando! Tá a hora aqui, ó! Não, não, não! Não, não! Foi Iézão! Tem umas cartas aqui! Será que vai dar tempo de enreder? Vamos abrir tudo! Abre tudo! Não, sim! Eu vou abrir tudo! Em todos os vídeos que mandar pra mim, eu vou mostrar aqui! Os vídeos tem que mandar comida, véi! Ó, quem mandou aqui, se quiser pode mostrar no vídeo! Ela escreveu aqui! Mas claro, eu vou mostrar! Isso que eu pedi, por isso que eu criei a caixa postal! Interagir com vocês nas coisas que vocês mandam, tá ligado? É muito da hora, né? Saber que, tipo, uma coisa que você viu ali tá nas minhas mãos! Uma coisa que era seu que assiste meus vídeos! Tá, eu tô vendo aqui agora! Você não falou nada com nada, zói! Fá sério, véi! Aqui, ó! São Paulo, meu irmão! Mandou aqui, ó! Querido Everson Zói! Bom, quando eu conheci seu canal, achei que você era doido e tinha algum problema! Mas ele é doido e tem problema! Quieto! É que vai fumar a carta! Manda uma carta! Qual é que ele fuma? Aí, galera, ele falou aqui que eu parecia doido, né? Mas, mas depois vi que não era doido, mas era assim um hardcore! Ó, da hora! Bom, você é muito legal, é hardcore! Sou uma menina de 11 anos e adoro seu canal! Onde posso te encontrar? Então, quem sabe, logo eu tenho minha peça de teatro aí em São Paulo, você pode ir! E é nóis, hein, mano! E da hora! É nóis, Isabela! Isso, faço teatro quando a gente tira! Depois que acaba a peça, tira ela tirando foto! Com todo mundo! Que valido! Quando a gente se apaixona... Pensa, essa carente! Volta então! Volta então! Ó, ó! Cuidado! Dei no Alec, não! No último vídeo lá, você deu um tapa nele, ué! Todo mundo criticou você, Tom! Mas então tá o primeiro em mim? Eu não vi no vídeo! Tá no vídeo e deu o primeiro! Por isso que eu dei um nele! Tem pessoal falando, não bate no Alec, não! Você passa o peixe aí mesmo, né? Não! Agora vamos lá, galera! Para o último aqui que eu guardei, cara! Nossa Senhora! Ó! Eu não abri, mas eu vi aqui, tá ligado? Eu vi aqui o que que é e eu já tinha visto um vídeo do que que era isso, tá ligado? O que que é isso? É uma bomba? Nossa, caiu umas coisas aqui, caralho! Foca! É, é, é um marshmallow? Cadê? É, come! Mardito! Olha as ideias, mano! O que que é esse marquinha? Vou tirar aqui agora! O que você acha que é, Alec? Ó, ó, ó a pontinha! É, eu acho que eu fui o cloro! Abriu, 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 abriu! É um vibratão! É um vibratão! É, meu amor! É um vibratão! É um vibratão! É um vibratão! É um controlo! É um controlo de helicóptero! É, eu gosto daquele que você quebrou! Não durou até três dias! O que que é isso? Nossa! Olha as ideias, velho! Que bagulho! Vocês não vão acreditar pra que isso é! Não aperta ainda! Pera aí que é surpresa aqui, mano! Não aperta! O que que é isso? Você imagina aqui, Alec? É pra pôr na bunda isso aí? Não, não, cara! O que será que é? Quase! Quase isso! Cara, quando eu pesquisei isso aqui, saber o que que era, eu rachei de rir, velho! Cadê o macaco que a gente mandou? Tá em inglês, cara! Não consigo ler? Daí, deixa eu ver! Eu fiz aula no Senado! Meu Deus! O que é isso, velho? Eu vou pôr aqui, né? Eu vou pôr no Senado, você vai ligar ele, você vai sentindo aqui, é! Isso aqui, isso aqui é a instrução, tá bom? Isso aqui é desentupidor de pulmão, ele puxa a fumaça, assim! Ah, se o Alec não... Ah, o do Alec não... Como é que se entupisse? Não tem mais? Não tem mais fumaça! Não é nada! Se enchei a fumaça aqui do Alec, Mas vamos testar, Alec! O Alec vai ser o primeiro a testar, hein, meu irmão! Que que é, irmão? Fica aí na parede, Alec! Fica ali! Que que é, cara? Alec, tá com medo! Olha o Alec com medo! Não é nada de machucar, não, Alec! Fica aí em pé na parede! É um ventilador pra pau! Sério isso, mano? Tá escrito lá e é pra ele! Iiii! Foda-se! Olha o negócio! Fala naquele buraquinho aí! É, mas tomou banho, Alec? Qual foi a última vez que tomou banho? Não, Alec, não aperta ainda! Você só aperta, olha que por ali! O bagulou o ventilador de pau! O cara aqui tá com fogo! É uma máquina de refrigerante, deixa eu ver! Máquina de refrigerante! É, é, é! O óbvio! Agora aperta aqui e põe o copo embaixo! Pega, ué! Espera que você tenha lavado esse pau aí! Pera aí, não liga ainda! Solta, tira a mão! Vamos, Alec! Pera aí, o Alec vai ligar pra testar agora! Vai, Alec! Liga! Não, não! Espera! O que tá acontecendo aí? Vai ver aí, Fred! Vou desligar só aí! Por quê? Tá ligado, Tom? Consegui! Vai fora, velho! Sai fora! Eu vou lá nessa porra, não, velho! Eu sei agora! Não, velho! Vem testar só um pouquinho! Não, cara! Vai na minha bunda! Vem frescar a bunda! Pera aí, pera aí que eu vou ligar, velho! Pera aí! Eita, porra! O quê? Tá ligado, Tom? Não, não! Sai fora, Fred! Tomou pôssega! O que é esse negócio aqui? O que é esse negócio aqui? O que é esse negócio aqui? O que é que tá ligado? 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 Não, não tem, velho! Pelo aqui, mano! Ó o pelo aqui, galera! Ó! Agora é minha vez de testar aqui! Vamos ver como é que esse bagulho é louco, né? Olha esse bagulho é louco, hein! Errar! Cara, bagulho é da hora pra quando tiver calor, fi! Nossa, velho! Se quiser éba sugar a fumaça, velho! É! Até no pinto do pau! Pinto pinto do pau! Pinto pinto do pau! Até no pinto do pau! É, velho! Cada uma aqui, velho! Mas puta, que bagulho interessante, mano! Bagulho é da hora, né, mano? Vou poder dar esses boné aqui, ó! Por mesmo? Fez o boné! Desde que começou o vídeo, tá falando desses boné! Olha que gostoso o boné, hein, mano! O boné é da hora, mano! Espera aí, galera! Vou deixar minha caixa postal aí! Vocês mandem as coisas! Continue mandando que eu sempre vou estar gravando um vídeo abrindo, tá ligado? Manda tudo que for de cigarro pra mim! Do que, assim? Cigarro! Por que coisa, cigarro, mande igual é! Que que é isso aqui? Ganhou de Natal? Quem mandou essa aí, Snorff? Ou sei, valeu aí, deu de Natal pra mim! É, Snorff, mil real! Culva do Luca Neto que mandou comprar no vídeo! Não, não, não! Olha aqui essas coisas! Depois os outros vêm criticar, não sei! Não parecem 80 mil! É, é, pessoal! Aí eu falei, Luca Neto! Depois tá com 30 aí com os irmão Neto! Não, não tô falando que é curva falando nada! Tô falando que ele grava vídeo jogando com isso! Daí o que que aconteceu? Você chorou querendo! Todas as crianças! Alô, galera! Ai, cara! Ô, mãe! O que que tem de café da tarde pra comer? Ô, mãe!